Mas que coisa é aquela? É o Og, o adorável tamanduá. Fraquinho? Og, tá cheio de gás, mas tu é a maior bola murcha, hein? Isso é parte da parada? Mas o que tá acontecendo? A gente tá na televisão, é... Oi, mamãe! Cara, você tá sendo desafiado por um balão do Og, o adorável tamanduá, sabia? Ele vai matar a gente com muito carinho e muito amor! Gainoke Você ameaça a Gainoke! Gainoke, elimina a ameaça! Gainoke Eu não sabia que a gentileza podia ser tão dolorosa. Gainoke Gainoke Não!